Estamos montando aqui no campus uma academia para preparar trabalhadores, para capacitar trabalhadores para atuar nessa empresa e daí para frente provavelmente teremos outros projetos de desenvolvimento, de inovação tecnológica para que essa parceria seja muito bem sucedida. Então são dois grandes partners que se encontram para propiciar o desenvolvimento industrial no estado do Paraná. Esse curso é de extrema importância para suporte a toda demanda que o mercado de telecom nacional exige. A ROE como uma empresa multinacional líder nesse segmento de telecomunicações tem sentido extrema dificuldade no mercado nacional para achar justamente mão de obra qualificada para absorver essa demanda. O curso foi muito importante para nós, para esse primeiro passo de entrar em um ramo novo, instalação de sistemas wireless. Nós que tínhamos uma equipe com grande potencial, com grande vontade de trabalhar na área, mas sem o conhecimento técnico. O Senai, em parceria com a Huawei, forneceu um curso excelente que nos capacitou a fazer todo o serviço, desde a parte de estrutura até a instalação das antenas. Agora posso, com esse curso, ser um profissional qualificado no mercado. A maestria dos instrutores da Huawei, em conjunto com todo o ambiente que o Senai do Paraná nos proporcionou, conseguiu conciliar um conteúdo muito grande de telecomunicações em uma forma prática e simples para nós que somos novatos no assunto. Esse curso indica para todos os instaladores e o pessoal que trabalha na área da telecom faz esse curso porque é um ramo que tende a crescer cada dia mais.